Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, eu vou estar dando dica, né, de três plantinhas que são muito boas para estar colocando no nosso quarto, mas elas também são ótimas para colocar em ambientes como cozinha e banheiro também. Por que eu estou falando banheiro? Porque banheiro é o local onde a gente faz a nossa limpeza, né, física, espiritual e até mental, né? Quem nunca, gente, passou por um dia estressante ou por um momento de grande tristeza e entrou no banheiro, tomou aquele banho, né, frio para despertar ou aquele banho morninho, gostosinho e se sentiu muito melhor depois, né? A gente se sente melhor depois não só pela questão energética da água, né, mas também pelo fato de estar se limpando, né? Porque quando a gente se limpa fisicamente, a gente está se limpando, a gente está limpando a nossa energia, o nosso espírito, né, e a nossa carne. Então é muito importante que a gente mantenha a nossa higiene, né, em dia e eu vou estar aqui falando três plantinhas que são muito boas, né? E quais elas são, gente? Eu separei essas daqui porque eu acho que eu não fiz vídeos específicos falando delas até hoje aqui no canal, né? Que é a era, a palmeirinha, né, também conhecida como palmeira bambu, tá? Que é aquela palmeira que ela não cresce muito, ela geralmente é cultivada em vasos menores, que é mais aquelas folhinhas, sabe? Bem verdinhas assim, é tipo muito linda, gente. Joga aí no Google que vocês vão ver que plantinha é essa, tá bom? E a espada de São Jorge que, tipo, né? Tem até vídeo só falando dos benefícios da espada de São Jorge aqui no canal. Bom, vamos começar pela era. Gente, a era, ela além de ser uma planta assim muito bonita e super decorativa, né, ela também ajuda a melhorar a qualidade do ar, tá? Então, se você é uma pessoa que tem problemas respiratórios, você vai gostar bastante, né, de ter essa planta na sua casa, tá bom? Ela vai ajudar com questões de alergia, com questões respiratórias no geral. Ela vai ajudar a aliviar a questão do mofo também, principalmente se você morar em casas antigas que tem problema de mofo, é legal você ter a era. Eu coloquei aqui minimizar alergias, irritações pulmonares e tá falando também que ela ajuda a prevenir, né, prevenir não, a preservar, né, os móveis e as roupas, né? Então, isso é uma coisa muito boa. Agora, a gente falando um pouquinho da palmeira, ela vai ajudar a trazer um aspecto, né, mais tropical, mais bonito pra casa, porque ela é super decorativa. Ela vai deixar o ambiente mais fresquinho, ela também vai melhorar a qualidade do ar pra você tá respirando. Sem contar também que ela é uma planta que atrai prosperidade. Então, assim, tudo de bom vai tá atraindo aí prosperidade e muitas energias positivas pro ambiente, né? E a espada de São Jorge, todo mundo sabe, gente, é que ela é uma guerreirinha, né, ao nosso favor, que tá sempre quebrando aí as energias ruins. Ajuda também a proteger, né, contra brigas, mentiras, pragas, mal-olhado, né? Ajuda também a filtrar as impurezas, né, do ar também, melhora a qualidade do ar, né, pra gente respirar. E vai tá sempre renovando a energia do ambiente. Então, assim, é uma plantinha muito boa de ter, até porque ela é super fácil de cuidar. Então, se você é um bruxinho, uma bruxinha, né, uma pessoa good vibes que não tem muita sorte com as plantas, você pode ter certeza que essas três que eu indiquei são plantas super fáceis de cuidar, tá bom? E que você não vai precisar ter um super cuidado com elas sempre, né? Claro que também não é pra deixar de regar de cuidar delas, né? Mas, assim, elas não precisam ser tão paparicadas quanto outras plantas que são mais sensíveis e requerem mais cuidados. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas, né? Compartilha com um amigo ou amiga que pode gostar desse tipo de conteúdo. E me siga no canal, né, pra ver mais dicas, porque tem vídeos novos todos os dias. Beijo, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima.